Boa tarde. Começo por me apresentar e por pedir desculpa relativamente à qualidade da câmera e desta imagem. Para além de não conseguir estar presente, é verdade, estou a ter alguns problemas aqui com a câmera do computador. Espero que ainda assim seja possível verem a apresentação e que vos faça sentido. O meu nome é Pedro Ferreira, eu sou docente e investigador na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. Sou também investigador do CIE, o nosso Centro de Investigação e Intervenção Educativas. E é nesse centro que venho desde há alguns anos a desenvolver a minha atividade. Muito centrada no estudo das questões da participação cívica e política, da educação para a cidadania e das questões da subjetivação política. Isto é, das formas como as pessoas se vão construindo enquanto sujeitos políticos. A esse propósito, também temos vindo, eu e outros colegas que trabalham na mesma linha de investigação, a focar-nos num olhar sobre uma dimensão mais politizadora desta educação cívica, desta educação para a cidadania. E, nesse sentido, temos vindo a falar também desta ideia da educação política. Vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação. Começando também por, obviamente, agradecer o convite. É raro termos a oportunidade de falar para tantos e tantas que vivem nas escolas, cotidianamente que vivem a própria vida das escolas, e tantas e tantas sem as quais não será possível pensar qualquer mudança na educação. Mais uma vez, lamentar não estar presente. Infelizmente, questões de trabalho um pouco imponderáveis ou impossíveis de reagendar impedem-me de estar ao vivo, mesmo que online, convosco e participar na sessão que será seguramente muito rica, especialmente também pensando no debate que tenho a certeza, especialmente tendo em conta aquela que é a temática da sessão, se propiciará um debate muito rico também e interessante. Aproveito também para saudar as pessoas do painel, com quem gostaria muito de estar também mais uma vez ao vivo. Tanto a doutora Marta Araújo do SES, com quem aprendo muito sobre estas questões sempre que ouço ou sempre que leio aquilo que ela vai escrevendo, e a professora Ariana Furtado, com quem, também estou certo, obviamente iria aprender muito, até pela sua experiência e pelo que já nos foi dizendo ou levantando o véu na apresentação breve, que encontramos no site, na descrição um pouco daquilo que nos vem falar. ... Peço desculpa... Ok, agora parece estar a funcionar... Portanto, na breve descrição da sua apresentação, que ainda agora preferi, que referi, a professora Ariana fala-nos de violência, na persistência de muitos casos de violência, violência racista e xenófoba que permaneçam, ou seja, que continuam nas escolas. Muito a deveria dizer, ou poderia ser dito, sobre a escola enquanto lugar de múltiplas violências. Mas aproveito a notícia recente, portanto esta notícia que vos estou a mostrar, do Jornal Público, saiu há um mês, para me focar nas violências que acontecem a partir de diferentes, de diferenças, e entre elas as diferenças ligadas à pertença étnica, ao estatuto migratório, à nacionalidade, ou à racialização, que são especialmente importantes para a comunicação de hoje. Diz-nos a notícia do Jornal Público, que um conjunto de associações, muitas delas organizações, ou coletivos de pessoas imigrantes e ou racializadas, se juntaram no manifesto aberto à sociedade civil, por uma educação sem violência. Este é, claro, um bom sinal. Que a sociedade civil organizada possa identificar questões de preocupação e injustiça, e que as possa colocar publicamente para que possam ser discutidas e algo possa ser feito. É sinal que esta questão nos convoca, no presente, enquanto profissionais e cidadãos, a pensar e a agir uns com os outros relativamente a ela. Para além desta questão, a notícia traz-nos ainda uma posição, resposta do Ministério da Educação, que está interessante de ler, mas que trarei aqui um pouco mais tarde. Claro que a questão que nos traz hoje aqui não é nova. Também não se pode dizer que seja velha, pelo menos no sentido de estar ultrapassada. Isto, infelizmente, claro. Vale a pena lembrar que o Conselho Nacional de Educação publicou, em 2020, uma recomendação sobre a cidadania e a educação antirracista, onde se encontra um claro reconhecimento daquilo que diversos estudos têm encontrado. Portanto, vocês veem aqui um bocadinho de um print do cabeçalho dessa recomendação, que obviamente fará todo sentido ter em conta. Então, dizia eu que nela se encontra um claro reconhecimento do que diversos estudos têm encontrado. Em primeiro lugar, que permanecem na sociedade e nos contextos educativos formas mais subtidas e mais explícitas de racismo. também que a discriminação afeta crianças e jovens racializadas nos contextos educativos, tendo tradução concreta e penalizadora nos seus percursos, quer em termos de retenções, quer em termos dos seus desempenhos escolares e das oportunidades de progressão, com muitos e muitas destes jovens e destas jovens a serem empurrados para vias profissionalizantes ou para percursos formativos mais curtos e menos valorizados. Esta é, aliás, uma questão que a investigação da doutora Marta Araújo, aí presente, e de outras pessoas, como as doutoras Teresa Siabra e Cristina Roldão, muito têm contribuído para desocultar. Bem, esta constatação e esta permanência obriga-nos a pensar do modo como a escola, e em especial a escola pública, lugar importante para se aprender a diversidade, o pluralismo e a igualdade, sendo dos locais ainda menos selecionados, digamos assim, mesmo havendo alguns problemas de segregação, quer em termos de turmas, quer em termos de escolas, como sabemos, esta escola pública continua, então, a ser provavelmente um dos sítios mais importantes para se aprender esta diversidade, este pluralismo e esta igualdade, e terá de se tomar a sério o seu papel, este seu papel. Ora, pensar e tomar a sério este seu papel é também desafiar para encontrar aquilo que consideramos ser uma compreensão situada, ecológica e sociopolítica das diferenças que se negociam no seu interior e nas desigualdades que a partir delas se exprimem e articulam. Parece a todos evidente, a todos e todas evidente, que as diferenças que reconhecemos como existindo à nossa volta também existem a partir de possibilidades interpessoais de negociação. As diferenças são negociadas e estabelecidas a partir de processos que incluem também a categorização social, o que acaba por resultar, claro, num aumento da diferença percebida entre grupos, vistos como distintos, e numa redução daquelas que são as diferenças dentro de cada um dos grupos. Portanto, este fenómeno de categorização social acaba por ter esta consequência. Este processo, claro, produz diferenças, ajuda-nos a navegar socialmente, ou seja, a reconhecer os lugares, os sítios, as pessoas, as características delas, mas produz diferenças e muitas vezes, ou algumas vezes, estereótipos. Claro que, e isto é talvez um ponto central para compreendermos o tipo de desigualdades de que estamos a falar, não as produz, não produz estas diferenças no vazio. Acontece esta negociação no seio de diferentes construções sociais, históricas e culturais que estruturam as interações entre as pessoas e os seus possíveis ou prováveis significados que se lhes atribuem. Assim sendo, uma diferença pode traduzir-se em desigualdade e discriminação e passa, muitas vezes, a ser fonte de conflitos que se tornam necessários de gerir. Surgem assim, como necessárias, estratégias educativas de diálogo, de reconhecimento de diferenças que se esperam ser produtiva, este diálogo e esse reconhecimento que se esperam ser produtivo, e que transforme as interações e os seus resultados, facilitando, assim, a inclusão e valorizando a diversidade. Ou seja, é também a partir deste processo de construção de diferença, traduzida em desigualdade, que surgem, no seio dos contextos, também dos contextos educativos, muitas vezes, estas... como dizer, conflitos, questões de diversidade que são entendidas como sendo necessárias de gerir e que necessitam de estratégias próprias para serem geridas, muitas delas estratégias educativas também. Ora, aprofundar esta perspectiva obriga-nos a ir um pouco para além desta ideia de gestão de conflito. obriga-nos a compreender o modo como este entendimento, de uma certa ideia de gestão de conflito, neutraliza ou despolitiza a desigualdade. Torna-se, assim, necessário olhar não apenas para a desigualdade que traduz a diferença, mas olhar para ela como injustiça. ou seja, como produto de uma assimetria de poder e como produto, lá está, de condições de assimetria que se vão reproduzindo. É neste contexto que o conflito da diversidade pode ser entendido já não como algo a ser gerido, mas como algo a ser transformado com a justiça social como horizonte. Uma compreensão situada ecológica e sociopolítica convoca-nos, portanto, a olhar para a negociação da diversidade em contexto, como algo que acontece situado em relações e sentidos que são presentes, mas também sociais e históricos, que articula tensões concretas e que envolvem toda a gente e não apenas aqueles e aquelas em que se coloca a diversidade. Ou seja, não apenas aqueles que são comumente considerados como os diversos e nos quais, muitas vezes, a razão do conflito ou a motivação do conflito é, ainda que, às vezes, não explicitamente colocado. Todos e todas fazemos parte do que produz as diferenças, do que as traduzem desigualdades e todos e todas estamos necessariamente implicados para que a sua transformação possa acontecer. Vale a pena voltar, então, agora, à notícia e à resposta do Ministério da Educação. Como eu espero que consigam ler, diz o Ministério, em resposta ao caso de violência denunciado pelo manifesto, que a educação para os valores de respeito pelos direitos humanos é considerada muito importante e que as competências de relacionamento interpessoal fazem parte do perfil dos alunos. Fica claro que prevalece uma leitura intrapessoal e disciplinar e interpessoal deste problema. Não se articula nenhum reconhecimento de desigualdade e injustiça do que lhes dá forma nem do que as possa transformar. Ora, a escola não só não pode ignorar estas questões como deve transformar-se com elas, implicando-se nelas, permitindo a escuta e a participação de crianças e jovens das suas experiências, mobilizando-se para combater invisibilidades e apagamentos, como, aliás, aparece refletido em vários pontos da recomendação do Conselho Nacional de Educação, mas não necessariamente muito vertido nesta posição que observamos do Ministério da Educação. Bem, isto traz-nos à questão de porquê olhar para o clima escolar. Para diferentes características do ambiente escolar, especificamente considerando as oportunidades que trazem alunos e alunas de compreenderem as suas experiências sociais e políticas, incluindo aquelas que são também de discriminação. E de se compreenderem enquanto sujeitos políticos naquele contexto. Ora, o que incluímos nesta dimensão do clima escolar prende-se com a percepção dos e das alunas de terem voz relativamente ao que acontece na escola. De serem encorajados ou encorajadas a dar a sua opinião e de poderem discordar dos e das professoras para além de outras coisas, claro. De certa maneira como são trazidas questões sociais para o contexto escolar, juntamente com questões da atualidade, questões que fazem parte dos seus cotidianos e da sua vida. E de que maneira é que isto, estas questões, são também discutidas ou trazidas para que possam ser discutidas com ele de elas. Isto obviamente não esgota esta dimensão, estou apenas a dar uma ideia daquilo que se pretende observar quando o clima escolar, esta dimensão mais alargada, é trazido. Também, na sua dimensão mais concreta, estou então a referir-me a um trabalho que envolveu, no caso de uma dissertação de mestrado, uma estudante que orientei, a Juliane Gonçalves, e que envolveu a recolha de dados quantitativos, isto em altura de pandemia, em contexto escolar, por via eletrónica, bem, um questionário que acabou por ser disseminado, aos dias de alunas, por e-mail, escolas profissionais de diferentes partes do país. Não irei aqui detalhar muito a questão da metodologia, até porque imagino que o meu tempo já esteja, bom, um pouco, a ir um pouco, a estender-me um pouco demais. Então, a recolha foi feita pela então estudante de mestrado, que já referi, Juliane Gonçalves, e entre muitas coisas visava perceber o modo como alunos e alunas racializadas percebem o ambiente escolar e como esta percepção se relaciona com a experiência de discriminação. Já todos e todas sabemos da dificuldade de fazer estudos sobre estas questões, nomeadamente, especialmente estudos quantitativos, e muito pela limitação da recolha de dados de identificação, de auto-identificação étnico-racial. Pelo que o que fizemos neste trabalho foi incluir uma questão em que pedíamos às pessoas para se identificarem, perguntávamos, se se identificavam com um grupo discriminado e em função de que é um pouco a solução também encontrada pelo European Social Survey para esta questão. No caso, acabamos por codificar um grupo que se sentia discriminado em função da cor da pele, da pertença étnica ou da nacionalidade. depois tínhamos um outro grupo que se identificava como pertencendo a um grupo discriminado em função dos gêneros e da sexualidade, assim como, claro, tínhamos um grande grupo maior que não se identificava como pertencendo a nenhum grupo discriminado. E, também encaminhando-me para o final, deixo aqui então uma das razões pelas quais continuamos a achar importante e interessante olhar para a questão do clima escolar. E uma das razões é que persiste enquanto qualquer coisa que distingue. Ou seja, uma das questões interessantes do clima escolar, que aliás se verificou ser positivo, avaliado de forma positiva pelos diferentes grupos, é que ele distingue sistematicamente o grupo que se identifica como discriminado em função da cor da pele, da pertença étnica ou da nacionalidade. Como podem ver no gráfico, a diferença é estatisticamente significativa, a diferença que é, aliás, estatisticamente significativa, não tenho os dados, mas posso-vos dizer, é que a perceção destes alunos é mais baixa, ou seja, a perceção do clima escolar é mais baixa. Ou seja, de que a sua voz, relativamente ao que acontece na escola, eles terão menos voz, relativamente ao que acontece na escola, serão talvez menos encorajados a darem a sua opinião, ou se sentem menos licenciados, digamos, ou menos autorizados a discordar. Ora, isto deve desafiar-nos a pensar o que poderá, o que poderemos todos e todas fazer, para trazer a este grupo oportunidades de construir uma perceção do clima escolar mais positiva, e de fazê-lo, preferencialmente, diria, assumir o que poderá possibilitar, em termos de transformação da escola e da educação política dos seus alunos e alunas. Ora, isto obriga-nos-á a um foco claro em trazer as questões sociais, as experiências de igualdade e injustiça para a escola e para a sala de aula. A estar disponível para aceitar e preparar-se para lidar com conflitos, nomeadamente, aprender ou formar-se, estar atento a como trazer questões que são, digamos assim, fraturantes, conflitosantes, que não têm uma solução, que não têm uma resolução simples ou uma resolução evidente, para a escola e para a sala de aula. Implica, e fazer isto, e implicar todos nestas questões. Ou seja, não deixar que as questões como a discriminação, o racismo, a xenofobia, sejam um problema de alguns e de algumas. Ela deverá ser uma questão de todos, implicar todos. Mais uma vez, promovendo uma compreensão não só situada, como sociopolítica. Valorizar a participação em ações... E ligar esta questão valorizando a participação em ações reais, com questões reais, dos cotidianos, próprios dos alunos e das alunas, que os envolvam emocionalmente. Como aliás vimos quando isto acontece, em recentes manifestações, vimos esse apego e essa disponibilidade de tantos e tantas jovens em envolverem-se quando as questões são reais, quando tocam os seus cotidianos, quando os envolvem emocionalmente. Que os desafiem também, que os obriguem a colaborar, a escutar, a compreender outros. E que nós saibamos estar lá. Que é oferecer suporte. Estar lá para ajudar. Estar lá, nomeadamente, a guiar a reflexão. E, obviamente, a aprender também com ela. Chego assim ao final, agradecendo, pedindo mais uma vez desculpa por esta dificuldade. Uma dificuldade que é acrescida ainda para quem não está habituado a falar sozinho, ou para um computador, imaginando uma audiência e alguns. Por não poder estar presente. Mais uma vez, pedindo desculpa pela má qualidade da câmera. E, claro, dizendo-me já disponível para qualquer contacto que venham a fazer, para algum esclarecimento. E desejando uma boa sessão para todos. E para todas. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.